Novidades no vestibular Unicamp 2021. Por causa da pandemia do coronavírus e as mudanças necessárias no calendário do vestibular, nesse ano a Unicamp fez a opção de não oferecer vagas pelo edital Enem Unicamp. Por causa disso, as 639 vagas que são oferecidas pelo edital Enem Unicamp vão estar incluídas no vestibular tradicional. E a reserva de vagas que é oferecida para alunos de escolas públicas e para alunos que se declaram pretos e pardos também vão ser incluídas no vestibular tradicional. Com isso, o percentual de vagas reservadas sobe de 15% do vestibular tradicional para 25% somadas às vagas do edital Enem Unicamp. Quem dá mais detalhes para a gente sobre essa medida é o professor José Alves Neto, diretor da Conveste. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que é que a Unicamp não vai realizar a modalidade Enem Unicamp. Por um motivo bastante simples e concreto. O Enem divulgará os resultados das provas a partir de 29 de março. O calendário da Unicamp prevê o retorno para as aulas do dia 15 de março. Se chamássemos os candidatos aprovados pelo Enem para entrar depois de 1º de abril, depois até das averiguações, porque essas vagas envolvem cotas, nós diríamos que esses estudantes entrariam com no mínimo três semanas de atraso em relação aos demais candidatos. E isso não seria bom, nem para o entrosamento e a recepção dos estudantes e nem para o rendimento desses estudantes. Nesse sentido, a Unicamp, ela pretende ter uma ação coletiva de recepção e de acolhimento a esses estudantes, considerando a realidade educacional deste ano, mas quer receber todos os estudantes de uma única vez. Então, nós estamos otimistas com a perspectiva de realizar um acolhimento adequado e condizente com aquilo que nós esperamos para a turma que ingressará no vestibular de 2021. A realização do edital Enem Unicamp é muito importante para a Unicamp, porque ali nós consideramos que tem duas grandes ações. Uma que permite chegar a mais candidatos em todo o território nacional e a outra tem a ver com a participação de estudantes de escola pública e autodeclarados pretos e pardos. Para esta última questão, nós asseguramos a vocês que todas estas vagas migrarão automaticamente para o vestibular com o devido sistema de cotas. É importante também a comunidade e a sociedade saber que aproximadamente 70% dos inscritos no edital Unicamp também estavam inscritos no vestibular no ano passado. Nós estamos agora reabrindo o processo de solicitação de isenção de taxa para que nós possamos ter um índice talvez maior. Ou seja, nós não queremos que nenhum dos candidatos que pretendiam entrar pelo sistema do Enem fiquem de fora da oportunidade de disputar o vestibular da Unicamp. Lembrando que o vestibular da Unicamp será feito em mais cidades aqui no interior do estado de São Paulo e, além disso, nós continuaremos a aplicar a prova em capitais de outros estados, as cidades de Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza, além das mais de 30 cidades aqui no estado de São Paulo. Todas as novidades e informações sobre o vestibular da Unicamp você confere no site conveste.unicamp.br. Fique ligado nas nossas redes sociais para mais informações e notícias sobre a Unicamp. Até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti